Oi pessoal, tudo bem? Então hoje quem vai ser a paciente sou eu. Vamos fazer meu preenchimento de olheiras, tá bom? E vocês vão acompanhar tudinho aqui comigo. Então já fiz a limpeza da minha pele, tirei a maquiagem. Vou fazer a marcação dos pontos e vamos iniciar com anestesia, tá bem? Então, normalmente pra fazer a marcação da pele, a gente pede pro paciente olhar bem lá pra trás. Como eu, se eu olhar bem lá pra trás, não vou conseguir fazer minha marcação, eu faço assim, ó. Então primeiro vamos marcar aqui T1, TT2 e TT3. Gente, não sei se não vai ter que usar mais com a seringa aqui. T1, TT2 e TT3. A princípio eu pretendo usar 02, 02, 01, 02, 02, 01 de restilane comum. Por que que eu escolhi esse material? Porque eu vou precisar de uma estruturação maior pra fazer, levantar mais meu tecido, porque tá muito afundado. Tá? Então aqui o pontinho pra fazer anestesia que alcance, com a cânula, eu alcance todas as regiões. Como o restilane já tem anestésico na composição, à medida que a gente for injetando, vai anestesiando, né? Então é opcional, você ou faz um furinho, uma infiltração anestésica aqui com lidocaína, ou você passa um anestésico potente na pele e faz o perturito da agulha, o furinho da agulha, só com injetado. Vamos tentar fazer isso, gente, vamos ver se eu sou forte o suficiente pra não injetar a lidocaína. Oremos. Então eu tô passando aqui anestésico tópico, tá? Que eu mando manipular. Lidocaína e tetracaína. Vamos esperar um pouquinho e fazer a ação. Um jeito da gente fazer o anestésico tópico pra agir mais rápido é secar ele. Gente, então vamos lá. Ó, vou tentar fazer sem anestesia, só fizer muito careta do outro lado. Eu vou fazer com anestesia, então vocês orem por mim. Vocês não imaginam como é difícil fazer o contrário. Fazer no espelho. Fazer a cânula com a minha terra aqui em cima, ó. Tem que sentir a cânula, mas ela tem que estar profunda, porque ela tem que ficar escondidinha. O material tem que ficar escondidinho embaixo da gordurinha, da mini gordurinha que tem aqui na região dos olhos. Porque senão o material fica aparente. Então tem que esconder. A gente sabe que, ó, o biselzinho pra baixo e sempre pensando em camuflar. O motivo que muita gente fica com o rosto inflado depois do preenchimento é porque é feito muito superficialmente, sem esse cuidado de camuflar o material. Então a gente tem que tomar esse cuidado de esconder sempre o material. Vai lá na pardinha do osso, o bisel pra baixo, bora injetar. Por que que a gente não pode injetar na gordurinha solta do olho? Porque a medida que a gente envelhece, essa gordurinha fica cada vez mais solta. E aí a gente vai deixar essa gordurinha mais visível, né? Então a gente precisa injetar sempre na bordinha óssea. Como se tivesse tudo mais estrutura pro osso. Gente, tudo super tranquilo fazer sem anestesia. Porque o material, como eu disse, tem anestesia na composição. Então vai super bem. A medida que você injeta, ele já vai anestesiando um pouquinho. Tem ar de 60, um pouquinho mais a câmbula, mas não é bem. Sempre tem que dar aquela amassadinha, né? Aquela acomodação no material. Graças a Deus, tô tirando aquele cânion da minha cara. Tem um cantinho ali que ainda não estou satisfeita. Vamos lá de volta. Agora sim. É tudo tão sutil na região dos olhos, né? Agora vamos pra região mais perigosa, da região dos olhos, que é o TT3. Por que que tem esse nome, Camila? TT. Porque é o nome em inglês de canal de calha lacrimal, o tear trough. Então, ó. Aqui a gente vai um pouquinho mais superficial. Porque aqui não tem muita área pra esconder o produto. Então, ó, a gente mexe a cânula pra ver se ela não tá dentro de nenhum ducto lacrimal. Estão conseguindo ver mais ou menos como eu mexo a cânula? Minha câmera-mã aí consegue filmar? Uhum. Então tá. Então, ó. A gente senta a cânula aqui com o dedinho e injeta. Micro bolinhas, tá? Tá? Já melhorou bem. Mas acho que vai precisar de mais material, hein, gente? Gente, mesmo precisando de mais material, eu enxergo aqui, ó. Bem aqui, precisa. Eu vou fazer o outro lado primeiro. E aí, no final, a gente dá uma conferida. Mas às vezes é melhor esperar alguns dias, uns 15 dias. A evolução do preenchimento. Por quê? Porque o preenchedor, a principal propriedade do ácido hialurônico é atrair água. Então, às vezes é preferível esperar essa evolução, ver como que ele vai fazer essa tração de água, se ele não vai inchar e tudo mais, pra daí colocar mais um pouquinho. Mas ó, bem aqui, ó, eu vejo que tem mais fundamento ainda. Então aqui precisa de mais material. Mas aqui já melhorou muito. Tá? Agora vamos fazer o outro lado. E aí E aí Ó, de novo um movimentinho lá, ó. Ó, enxergando a canula lá no cantinho da calha. Câmera main batendo aqui. Câmera girl, né? Não é main. Batendo na iluminação do cenário. Nota mental. Não pintar olheiras com lápis de maquiagem preto e bold, né? Fazer com lápis pior. Pra não deixar a olheira preta. Ó, esse lado ficou melhor. Tá mais estruturado. Tá todo mundo concordando aqui comigo. Vai pra câmera? Não, pra lá. Na câmera do lado. Gente, é muita câmera. Eu não sei pra onde olhar. Então, ó, esse lado aqui, ó, consegui reestruturar mais. Aqui ainda enxergo bem no afundamento. então vou abrir mais uma seringa porque eu sou perfeccionista e aqui ó, tiro bem a profundidade aqui ainda tá mais profundo aqui ainda cabe mais material também pra tirar a profundidade, então bora tentar deixar perfeito, não existe perfeição né gente, mas vamos tentar olha a diferença gente gente, eu tô anestesiada mas não sinto onde está a câmera olha que lindo é o outro que fala bem do próprio serviço né, mas tudo bem vocês concordam comigo que tá lindo, né gente, usei mais eu tinha usado meio usei mais um, dois, três mais, era quatro então eu usei zero, nove desse lado não tem nenhum mesmo vamos pra cá e aí e aí como eu faço preenchimento preenchimento dessa região há muitos anos já e também faço subestimulador existe um tecido fibrótico que se forma aqui que vai dificultando os preenchimentos futuros isso é normal e é positivo exige mais de quem tá injetando né, no caso do profissional mas é, isso ajuda a dar estrutura pra face evitar que tenha um enjavamento maior um enjavamento maior um enjavamento maior que é basicamente o efeito residual dos bioestimuladores dessa fibrose então por isso que as vezes a minha cânula tem um pouco mais de dificuldade de entrar gente, olha como é doer ser perfeccionista e aí 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 agora chega porque acabou o material e aí e é isso gente nós vamos tirar foto de depois e mostrar pra vocês o antes e depois certo? não fiz então anestesia de entrada nas portinhas de entrada foi bem suportável e eu tô super anestesiada aqui região de pálpebra inferior pálpebra superior ó posso apanhar que tô bem anestesiada o preenchedor anestesia bem bem tranquilo a maior dificuldade é realmente pra mim fazer ao contrário né fazer no espelho pode fazer preencher a galheira tranquilo vale a pena meu resultado é mara beijo